Música 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 Amém. Então, hoje vamos fazer coisas estranhamente, esperando que o prédicatório, este dia, possa chegar. Agora, antes de passarmos nos diferentes anúncios, vamos fazer o serviço dos homens. Então, eu invito nosso serviço de protocolo a prender as disposições práticas, para que nós possamos honorar o Senhor, este dia, com nossos homens. Então, você não tem aqui sua envelope, você pode já levantar sua mão, assim o serviço de protocolo vai dar uma envelope. E os pais lhe compartilharam seu bem. Até os dias depois, depois, o jovem Fils Ayantou, vai para um país de longe onde ele dissipa seu bem em vivendo na descagem. Eu ministro. Eu sou o meu irmão quando ele estava me opingida, ela estava deputada pela campanha. Quando ele estava deputado, uma grande família desama dentro do país e ele começou a se desfáverar na descagem. Eu fui prudentei para vai chegar ali em uma passagemada. Ele estava nos servimentos, e aí ela foi aos policiais. Ele estava a se metter ao serviço de um dos habitantes do país que ele envia para as pessoas pagas. Quando ele estava nos famílias, ele não tinha sido o governo para pagar o Bolsé. E ele estava por ter um inimigo que nunca era de seu amigo. Ele deveria estar entrambiçando o comercial para dar um local, Mas ninguém lhe enviou. Quando entrou em ele, ele disse-se, quantos personagens de meu pai tem em abondência? E eu, aqui, tenho medo de fazer. Eu me levarei, iria para meu pai, e lhe diria, Meu pai, meu pai, eu peito contra o céu e contra ae. Eu peito contra o céu e contra você. Eu peito contra o céu e contra o céu. Agora que ele vai para o meu pai és bom? Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, Trata-me-me como um dos personnels. A primeira vez que ele vai para o meu pai, ele vai para o meu pai, porque ele vai para o meu pai. Ele se levanta e se levanta e vai para o pai. Como ele estava ainda mais Porto na vida e fiu, E a minha compreensão, ele couve-se, jeta a sonho e lhe baixa. O filho disse, meu pai, eu peixi contra o céu e contra você. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seu serviteiro, portanto a sua roupa, portanto a sua roupa, portanto a sua roupa e a revetida. Mette-lhe um anão aos doigts e des saílis aos pieds. As verbas foram teus para a exportação, portanto a sua roupa, prestado a sua roupa e, portanto a sua roupa, portanto a sua roupa e a proposta. Os vados conseguem teus para a sua roupa e ariftida, portanto a sua roupa. Como se colocou nas as roupas da roupa e a compreensão. Então, vamos ao versículo francês. Nós temos que cora a sua roupa, portanto a sua roupa ou resílida, portanto a sua roupa. o Senhor Jesus disse que a Jesus disse que a Jesus disse que a Deus tem um maluco e a um maluco, a um maluco, o Senhor Jesus disse que Deus tem um maluco e não Deus tem um maluco e não é assim, não é assim que a gente tem um maluco e não a foda a foda porque ela era maluco e abatua. Como os bravos dizemnos, um poing de verger, Então ele diz à seus discípulos, a moissão é grande, mas não há apenas de ouvrir. Priei então, o maître da moissão, enviando os ouvrinhos em sua moissão. A palavra do século. Que isso seja... Pai, nós te bendemos por essas paradas. A gente muita equipe. Que você nos bairro, que Denise nos ensinou o nosso guia. Que os senhores são agricultores. ком Mundial, quando a Japanese你在 Shapurras. Que eles nos opinoem com a paz e penisha. Que a gente já conhecia com uma aliança. Por sua irmã pessoal, a mensagem, a frais. A desиков Deus. Vamos, vamos. Para que iegarei uma mensagem com a bandeira. Eu diria, tudo simplesmente, ao serviço de Pai. Porque ao serviço de Pai, se você pode definir serviço, é o dever de alguém que serve uma pessoa, uma pessoa, uma coletiva. O fato de ser à disposição de alguém a fazer o que possa ser útil ou agrível. E o Pai é um indivíduo mal que a pris o papel e a responsabilidade paternais na vida de um filho. A Bíblia nos ensinais que um homem tinha dois filhos. E entre os filhos, os filhos, os filhos, os filhos e os filhos. Ele se levou um dia para declarar seu heritagem. Or, o heritagem não é dado como assim. Todo heritagem que é reclamado não 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 aboutira a nada. O heritagem não é, quem gêne ou não é, quem é a o seu pai. Porque o heritagem é dada pelo Pai, a voluntário do Pai. Porque o Pai, ele é o maître do tempo e do circunstância. Mas o livro é declara que um dia o mais jovem se eleva e disse a seu Pai que nosso Pai hoje está terminando entre mim e você, está terminando a história, eu vou fazer a minha parte de evita porque eu vou fazer a minha vida, eu vou fazer a minha vida, eu vou fazer a minha vida Or, o livro é nos diz, nos livros de 44 anos, assim, o tempo que o livro é ainda e se você, eu vou fazer a minha vida, eu vi a minha vida. Ele não foi assim por mais eu vi a minha vida, eu vou fazer a minha vida Eu vou fazer a minha vida. Ele não foi com quem que o livro é craigna, eu vou fazer a minha vida Eu vou fazer a minha vida e a minha vida Então o livro não tem que ter uma maturidade e recebeu o heriteste do Pai Jesus não é juntar os herederos ou não é portá Block Ele ainda é cansado Ele disse que ele tinha tudo Ele disse que ele estava tornando em um país Ele disse que ele estava no primeiro lugar Ele disse que ele estava criado Ele disse que ele tá muito fechadas Ele tem tudo a pensado Aleluia Eu sou venu te dizer hoje A boa heritagem não é o que é produzido Mas é o que é produzido Aleluia A boa heritagem não é o que é produzido Mas é o que é produzido Mas é o que é produzido Porque você não pode nunca ser chamado heritê Se não há de heritagem Para que é um há de heritagem não é o que é qualquer formule Mas é que ele já declara a qualidade de somри A Bíblia disse que ele a todo juntado, ele a pris o que era visível. Os que eles estavam se desplazando. Eu sou venido a dizer que o Pai todo partagou, mas não tem tudo partagou. Mas o Pai a guardado o bom heritado. O bom é para o bom é por um pão. Porque o Pai tinha um pão. e o Pai a tudo compartilhado, mas a tudo guardado sempre o Senhor você acha que você acha que você tem que ter a palavra de Deus e você tem que ter a lei para fazer o que você podia fazer Deus é a a source de todas as coisas você quer se atar a a source de a benediction você quer se atar a a benediction você quer se atar a o que produz você quer se atar a a menina porque por nós aqui no Congo eu quero que ter o Pai a achetado uma casa e eles vão deixar isso como um heritagem Eu me vejo ainda eu tenho um amigo que meu pai achou uma verdade grande cidade no momento em que a casa exista você devia ser heredito mas um dia eles decidem de vender a casa e de compartilhar o dinheiro que cada um que cada um vai se despliei a parte que você vai ter com você não tira mais o heritagem você vai ter suco você vai ter você vai ter enquanto você distribuいた e vendas você distribuia do que você vai ter não é que você não quiser é que você vai ter muito essa existe a uma coisa essa é a uma coisa não precisa nem fazer uma coisa que você quiser ou seja que você vai ter uma coisa Adéluia que vocês venham vocês gostam muito embora Tanto que a casa não exista, não há mais de heritagem, então não há mais de heritagem. A única razão que nós, os cristãos, devemos nos partenhos de hoje e noite, é de fazer um effort de guardar o heritagem. Se o heritagem existe, nós vamos tornar os filhos de Deus. A igreja, ele tem tudo, ele tem tudo, ele tem tudo, ele tem tudo. Ele tem tudo que não há mais de amor. Ele tem tudo que ele não tem dinheiro, ele tem tudo, ele tem tudo que ele tem tudo. A razão por que, além disso, ele tem um emprego, ele tem um emprego. Então, mesmo quando ele tinha tudo perdido, ele não havia nem ideia de rentrer. Não prenais a benediction da carna para fazer algo que ele despera a Deus. Quando Deus te banis, Deus te banis por uma bida e por uma causa. Não prenais a benediction da carna para fazer algo que ele despera a Deus. Quem agora Deus te banis, Deus te banis por uma bida e por uma bida. Não prenais a benediction da carna para fazer algo que ele despera a Deus. Deus vai levar isso no camp dos inimigos Você não faz nada, você procurou na face de Deus e Deus te abeniu Mas porque Deus te abeniu, o que você faz com essa benediction? Você não é diferente de seu filho de seu prodigio Porque ele a pris o que ele pertence ao Pai Para fazer algo que não vale a Deus Mas eu bendi a Deus Porque Deus é fidel E quando ele estava, ele não havia tanto tempo Ele a procurado do bolo E eu acredito na profundidade de meu coração Seu Pai, ele não trabalhou Ele estava sempre como um heritista Isso é o desafio de muitos chrétiens hoje Ele acredita que estar dentro da presença de Deus Não é diferente de seu filho de Deus Ele acredita que ser em fidel Ele acredita que eu sou heritista Eu sou heritista do trono do rosto Ele diz que não é assim como ser um fidel Ele não trabalha Seu pai não trabalha D'ailleurs, se ele era um trabalhador, ele ia ser como seu filho Seu filho estava sempre no chão Para trabalhar com seu pai Mas ele queria a parte de seu heritagem Mas Deus, se você for a face de Deus Você verá o diabo Porque a absence de Deus E a presença de Deus Seu filho é um diabo Seu filho não é mesmo Seu diabo não está lá Seu diabo é lá E ele a tudo dispensado Ele vai procurar um trabalho Mas ele vai procurar um trabalho Mas ele vai procurar um trabalho Mas ele não conseguiu esse problema Porque a Bíblia declara que ele queria mesmo Mas ele vai procurar um trabalho 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 para ir a virar um esclave no nome, você pode trabalhar com o pai se você pode trabalhar com o pai se você pode trabalhar com o pai os servidores vão ter o mesmo respeito que eles tinham mesmo quando você não trabalha mas não tem o outro lado mas não tem o outro lado os abelônicos não tem o mesmo porque os pais não são outros se ele não podia trabalhar com o pai mas não tem o outro lado mas não tem o outro lado se você me pôde se você pode trabalhar com o outro lado e aí seu pai tem o pai tem o pai tem o pai se você for a gente que você vai fazer a partir do outro lado mas não tem o pai mas não tem o pai se a tupidez do outro lado você vai trabalhar com o pai esse é o que precisa de vocês a quem você tem deus você precisa de você você precisa de todos os pontos para que tu sois um heritio você precisa de melhor em melhor para manter tudo certo Ele está na rua. Ele está na rua. Ele está na rua. Porque na lei de trabalho, não podemos nunca ser pagados antes que ele trabalhe. Aleluia. Mas a gente disse que não era bem. Mas em geral, a gente trabalha, a gente é pagada antes da rua. Mas isso diz também para essa mulher. esse jovem garçom na companhia que ele está a recherchou o trabalho ele te dá agora o povo a relação ao povo ele deve ser seu filho e quando tu és agora seu filho se o mundo diz mal de você e o povo ele deve ser seu filho e o povo ele deve ser seu filho ele deve ser sete eu ele deve ser ele deve ser seu filho a postura colin o mundo diz Você é um filho de Deus Um filho de Deus Mas ele reconhece que você é um filho de Deus Ele vê as coisas invisíveis As actas e as aves Isso é isso que provam aos outros De provar que você é realmente Mas o Espírito não precisa disso O Espírito não consegue isso Mas o Espírito não consegueu Mas o Espírito primeiro Se você não acredita A 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 não acredita O Espírito é já feliz As người já feliz Quando você lhe dôs, dão coisas Dão DID MUARR Mas ele só não tem agora Ele se precisa, que esse mal мал e Eddie childe aterá para com ele Vamos ao gestão, não existe uma festa Car ali quando fazemosALLER Não tem o tempo quando eu Master Mas ao Ciel é muita festa Ele está lá dentro É já pior O céu se apla já Aleluia Ele disse algo que era muito importante A sua vida era de voltar na casa de seu pai para ir trabalhar Não voltar para ir para se rejeitar do século de século que o pai tient Ele era para ir trabalhar Hoje os jovens nos interpelam Na Santa ló分, vocês era o bicho Não voltar para ir na maison para ir nakar Não voltar para ir para orar para ir br�lome por br�lame Não voltar para ir agora R$h видим, não voltar para ir Para ir logo para ir Pelo amoroso Ele venia ao seu pai Ele disse que era bom Ele disse que Eu não sou mais digno de ser vos filhos Ele vinha sempre na minha irmã Aleluia Amém David diz assim Versículo 21 Meu filho diz Meu pai, eu peço contra você Eu peço contra o céu e contra você Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho Então O que é a ideia? Como um servidinho Não não torneçamos em meu coração Como um servidinho Não por um proprietário Mas para um interesse Mas para um interesse Mas eles são liberados Então São isso no hugo, 19, 10 É um ponto Tipo Ele não tem continuação Ele não pardon Ele tem um vítão Ele não tem mais subiu Mas o objetivo do chão Jesus veio lhe rappelar a alguém A decisão, o choque e a decisão que tu as pris ao chão Uma vez na presença de esse dia vivante Pratíclé Car il y a um interesse Nós devemos nos batre para o interesse do mundo D'ailleurs, eu gosto de chanter nosso frio Ari e Papa chanter Ele disse que o reflete o calor Isso é muito profundo Isso é muito profundo Enquanto ele disse que com você queria agradecer Ele disse a Pierre, quando ele disse para nós, você acredita que eu mesmo me lembro de Deus? Se eu me lembro de meu Pai, de me enviar a Deus? Ele disse a Jesus, a dimensão que Cristo tem ao Ciel. Mas Ele preferia de tudo abandonar. Jesus veio na terra do Senhor. Ele fez sofrer por você e eu. Ele saiu é por uma única causa. Ele não quer que eu me lembro de Deus. Quero dizer a ele, filho de Deus. Ele deveria ser o heredinho do Senhor. Ele deveria ser o heredinho do Senhor. Ele precisa que tenha um heritagem Se não há um heritagem Não é um heritagem É por isso que ele não podia nunca Lá que o heritagem do Pai Ele não podia nunca Lá que ele diz no livro de matéria Ele se promenou, entrou no synagogues Para preixar a Dona e Nouveia E ele viu a fome Ele era tão humilhante Ele disse aos discípulos Priei Não é para que Deus vos benisse Jesus está em pedaço aos discípulos de prião Não vá por receber a benisse Mas prier Enforça que Deus vos benisse Enforça des ouvriers Deus a moissão Car na moissão é pleno Mas ele tem medo Ele tem medo Ele tem medo Ele serão eternos Agora Que o Deus a nodig Que para que você seja ao seu servi Cosa que ele diz Os discípulos de prião Priega! 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 Priega aos ouvrinhos Que o Pai envoie os ouvrinhos em seu chão Não esqueça da casa do teu Pai Porque o Pai precisa de ti O Pai precisa de ti O Pai precisa de ti O Pai é descendu Para se batre Para que o héritage Sou toujours intact Para que ele posesse a vida Para que o sang Para que o sang Parafla Para que o sang Para que não se perte Para que o Nen 26 Segundo Para que Boa Para que as maîtres da moça Évoca a dessousado Je diz-no Quando eles ouvirem a palavra do Senhor, eles fizeram a prião para pedir a Deus para enviar, ao momento em dia, às vezes, nós mesmos se minimizamos Jesus lhe demanda de prier A minha grande surpresa, é o primeiro ouvido de um moço São pessoas que Jesus pediu para pedir a Deus Jesus pediu para pedir a Deus Não para pedir a outras pessoas A prião que Jesus pediu para pedir a Deus Não pergunte a todos os privados São pessoas que estamos um pecado Obrigada por tese! Amém A gente deve falar na igreja O Senhor com o meu céreço da vida A sua presença ao longo da vida A gente deve falar com o meu céreço O Senhor está se esquecendo A proteção do Senhor Deus precisa de você que é da morte e da morte. Ele faz que você seja primeiro a seu serviço. Ele me dá para a honra. Ele me dá para o amor. Ele me dá para o amor. Tudo isso. Ele faz a defensa e a chrétion. Quando Deus te levou. A sua autoridade A sua força A sua força A sua força Aleluia Aleluia Isso é a importância Nós não podemos vender como nós temos vantados Aqui Aleluia Para não marchar com Por que isso é? Por que isso é? A sua força Nós não podemos sair Para ir Para ir para o Espíritas Para ir para o Espíritas Para o Espíritas Para o Espíritas Porque em você Ele te reflete de essa roupa Aleluia Esse roupa A sua roupa Elebra Ele chama o Espíritas Para o Espíritas Qualquer a ferido Quem tem perigo A vida que você portou Tem uma força Aplausos Mas eu veni porque ele fez o corpo bizarro. Então, eu vou pedir o senhor. Eu vou pedir assis. Eu me souviu ainda. Eu estava ali em algum lugar. Mas eu não me souviu onde eu estava. Eu estava ali em casa. Eu fui para uma sede. Foi para a primeira vez que ela me viu. Eu estava ali em casa. Eu ia instalar o box como um canal. Porque é meu domínio. Eu estava ali em casa. Eu estava ali em casa. Eu instalava o box. Eu estava ali em casa. Não me olhava. Ela não me olhava em meu olho. Eu estava ali em casa. 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 Nós estamos ali em casa. Eu estou aqui. Eu estava ali em casa. Mas você me perguntou. Ela me disse que não, porque ele viu os signos de aliança. Tem seus signos. Tem seus signos de aliança. mesmo se é uma aliança, nós levamos isso por Némi mas a marca de Deus nós levamos isso por Némi nós levamos isso por Némi quais são as divergências de esse mundo que seja o que o Némi pode fazer mas é racismo que você tem a marca no caso da Némi que Deus queira a marca você a получится porque a é a a a a a a a a a O Senhor, o Senhor é do nosso trabalho O Senhor é do nosso amor A sua vida é como se vive Nem você seja não é possível E eu sei que você é a sorte Mas o Senhor é do nosso amor Será sempre com a perfeição E não precisa ganhar o amor Mas o Senhor é do nosso viver Mas o Senhor é do nosso amor Vem lhe te rappelar E não precisa ser mais fácil Mas o Senhor é do nosso amor Deus é fiel a todos os pais. Ele é no chameu. Deus te equipe, porque você tem uma missão que você precisa de uma missão. Se o grande filho estava tão mal de seu filho, porque ele sabia que seu filho era um filho. Ele disse que eu estou com você. Ele disse que eu estou com você. Oh Senhor, dê-nos-nos de grandes frères. Todos os pais, todos os pais, todos os pais. Deus te equipe, Deus te equipe, os pais silangos. Todos os pais são capazes de quatro. Deus te equipe, portanto o parecer até o infério. datasets só há mal que fizera o poder. O que infinity do 33 anos? Podemos querismo do 33 anos. O que você comece a식? Eu corrijo a perder o ritmo a seu filho. O que você vai comer agora? Não devem ser uma liga de Deus. Ele está ter a ver com seu pai. Ele está ter a ver com seu pai. Ele está ter o ritmo. O que você vai ver com seu filho? Ele está ter a ver. E você não está a ver com seu pai. Você vai ver com seu pai. Ele está o teu filhão. Ele está ter o bem doido. Agora eu vou ver com seu filho. Assim, a vida, seja que Deus te abençoe ao Senhor. Para saber que Deus te abençoe, se o Filho deva voltar ao Senhor Pai, Então eu tenho que ser feliz para você. se continuar os a aliás e desse ano há calmeiras a ver que não está isso é o que não é nada me ele vai 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 Não tu te faz resposta Je l conhece Coisa o horrego que tu tens Quis episode Provaço da guarda Prava desenvol Uber Aplausse 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 o pai estava todo o tempo em fora o pai estava todo o tempo em fora o pai estava todo o tempo em fora mas, eu tenho uma boa dúvida o pai não precisa de ser livre porque o pai se decidiu ele decidiu de ser livre 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 e fez como p di san hombre quero years CBS ele demora 500ido e o perdão ordinário e o perdão extraordinário é um perdão que é acordado porque ele é demandado é um perdão extraordinário é um perdão que é acordado sem poderão que é demandado ele te oferece um perdão extraordinário ele te entregou uma pessoa e uma pessoa que estava portada por quatro pessoas e Jesus lhe a pardonné sem poder aqui os dias de nós, nos servidores tem que te pardonner, é que você vai ouvir o meu lado tem que te pôner, é que você vai ouvir o meu lado ele é de Deus misericórd que ele é da croissance, não é natureza ele é da croissance, não é natureza Eu não falo da criação física, mas eu falo da criação espiritual. A criação é tentativa. Ou voluntária. Se você estiver na igreja, você pode fazer 20 anos atrás da igreja. E não falo a razão. Porque a criação não é natural. Não falo na igreja. Então, você deve ter tentativa de criação. Não falo na igreja, mas de qualquer outra igreja. Sega, te eu não falo a razão, não falo em cima, não falo a razão. Tudo porque a cidade e a razão é muito alimento. Porque a gente na igreja. Se você está fazendo de arremessar, não falo a razão... Você não pode não ter nesse ombro. Se você tem um serviço do meu pai. Eu tenho um trabalho para meu pai, Eu vou te dar um erro. Eu vou te dar um erro. Porque a crescimento é intencional. Por que você está aqui? Que Deus, meu Deus, venha aqui. Obrigado por assistir. Eu vou te dar um bom. 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 Então eu vou te dar um bom, passando um bom. Eu vou te dar um bom. Alleluia! T c a çok сожалению. Eu jáまuments da two mindedims. sehr engrem. graduates carried online. Amém. 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 Azenas, berre-te-bem. Azenas, tu me canimes de chance, barriga-te-bem, pour te filer-se. E-a-me-te-bem. Tu es le même. Tu es le même, tu es le même, tu es le même, je réalise que tu es en nous. Tu es le même, Dieu, 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 je te le même. Je suis le TL, je me campaigner. Je te les learner, je te le même. Je t Não iso le même, Amém. 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 Amém.